Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Vocês já acompanham aqui com a gente os reviews dos produtos trazidos da loja online chinesa Focal Price. Dessa vez, a gente traz para você os itens de uma outra loja bem parecida com a Focal Price, a Itmall, e a gente focou, dessa vez, em produtos para o Xbox 360. É um kit com três itens que podem ser considerados um upgrade no seu console, tudo por menos de R$ 50. Antes, eu queria dar um parecer. Alguns de vocês já perguntam, desde o Focal Price, se é seguro comprar nesse site chinês, e eu vou explicar aqui mais ou menos como funciona a coisa. A compra no site é segura, obviamente, se você observar sempre que o cadeadinho no navegador está fechado, tomando todos os cuidados possíveis, e você vai precisar de um cartão de crédito internacional, ou melhor ainda, uma conta no PayPal, que é mais seguro ainda. O frete é grátis, mas a melhor coisa é comprar apenas pequenos e baratos itens que têm mais certeza de chegar. Comprar eletrônico é bem complicado, comprar itens grandes é complicado, e para todos eles a entrega leva mais ou menos de duas semanas a um mês, então você tem que ter paciência depois da compra. Quando o correio te chamar com envelope laranja cheio de inscrições em chinês, você já sabe que a sua encomenda chegou. As chances do correio taxar a entrega, mesmo abaixo de 50 dólares, têm aumentado cada vez mais. Eu tenho sido taxada em entregas de 45 dólares, de 50, não importa, eu tenho sido bastante taxada. Se você receber um produto abaixo de 100 dólares e for taxado, você pode ir até o correio, pedir um formulário gratuito, e preencher com a justificativa do porquê você acha que você não precisa pagar esse imposto. Você tem que fazer isso antes de pegar e pagar o pacote. A resposta pode demorar até 15 dias para chegar. Se você receber na sua casa e só tiver que assinar, significa que você não foi taxado e pode continuar comprando sem problemas, seguindo o mesmo padrão. Então, começando com os nossos itens. Então, eu tenho para vocês aqui, esse daqui é um faceplate transparente para o Xbox 360. Quando você quer personalizar um console de videogame, você tem algumas opções. Ou você compra uma edição especial, como aquela vermelhinha linda do Mario Bros. do Wii, diferente dessas que existem no mercado, no caso do Wii, preto ou branco. Ou você coloca adesivos especiais, que são as skins, ou troca pedaços do equipamento. Na linha dessa última sugestão, esse daqui é o produto que a gente testou, que é o faceplate transparente para o Xbox 360, um dos consoles mais populares do Brasil. Geralmente em preto ou branco, com essas faceplates, você pode mudar radicalmente a cara do console. A escolha, a escolha, essa daqui que eu escolhi, ela é totalmente transparente. Vou aproximar um pouco mais para vocês verem alguns detalhes. Então, ela é totalmente transparente, o que significa que após a substituição, vai ser possível visualizar os circuitos do aparelho, que dá uma cara mais nerd, mais geek ao objeto. No site você também pode encontrar esse item aqui em outras cores, como vermelho, camuflado, branco, preto e um rosa meio transparente. A única frustração que eu tive, e é justamente por isso que eu não vou mostrar aqui para vocês como é que ele ficou, é que na hora da montagem eu descobri que ele não serve para a minha versão do Xbox 360, porque é para a primeira edição do console, eu tenho uma um pouco mais nova. Essa primeira edição é maior, e tem mais entradas para cartão de memória, botões, etc. e isso acaba impossibilitando o uso. Na embalagem não vem nenhuma instrução de como proceder com a substituição da frente do console. Então, o que você tem que fazer é procurar na internet alguma ajuda, mas isso não teve o menor problema. Uma pequena busca no Google já mostrou o que eu precisava saber, em cinco minutos você monta e desmonta tudo o que você precisa. Ele é feito todo em plástico, mas não tem aquela qualidade de material, por exemplo, original da Microsoft, mas também não aparenta fragilidade, ele é até um pouquinho flexível. Tem todas as entradas que precisam, elas são bem feitinhas, elas têm todas as dobradiças aqui certinho, então parece ser de uma boa qualidade. Pelo preço médio dele, que atualmente com o dólar a 2,41 como eu estou fazendo hoje, que é de 11 reais, é um upgrade bem legal para o seu console se você está cansado da mesma cara dele todos os dias. O segundo produto que eu tenho aqui é esse case para o controle do Xbox 360. Aqui o objetivo não é a personalização, e sim a proteção dos seus acessórios do console. O controle que acompanha o console é sem fio, e por isso ele pode ser esquecido, perdido e deixado em qualquer canto. Se você preza pelo cuidado com o seu videogame, é normal que também se preocupe com as outras peças, e o controle é um dos itens mais importantes nesse momento. Sem proteção, ele pode cair no chão, quebrar, ficar empoeirado, você pode deixar cair alguma coisa nele, um líquido, então é bem perigoso. Se você vai, por exemplo, na casa dos amigos jogar, tem que levar o seu controle para adicionar mais jogadores, também é bem importante você ter um case. Então aqui, pelo preço de menos de 10 reais, mais ou menos 9,60 no site da Itmall, você consegue ter esse bom investimento para quem quer proteger o controle. Ele é feito de material bem resistente, absorve o impacto de possíveis quedas, e segura o item contra rachaduras. Essa forma dele aqui se encaixa perfeitamente no controle, estou mostrando aqui para vocês, ele só não fechou direitinho aqui no meu, porque eu tenho essas proteções aqui para os botões, mas se eu tirar ele aqui, vocês vão ver que ele fecha completamente. Então, tem espaço certinho para cada curva, para cada botão aqui, como vocês podem ver, e ele absorve o impacto em possíveis quedas, segura o item contra rachaduras, e como ele é bem pequeno, assim como ele pega bem o formato do controle, ele quase não ocupa muito espaço, como se estivesse sem a capa. Aqui dentro, ele é revestido de um tecido fosco, parece como se fosse um feltro, que ele protege bem o controle, e por fora é coberto por esse tecido brilhante, com esse fio branco. No site, você também pode encontrar em cor azul, rosa, branco, verde e vermelho. Aqui na parte superior, a gente também tem uma argola, né, como vocês podem ver, que você pode encaixar a corda de segurança que acompanha o item. Ela é feita de borracha, aqui como vocês podem ver, um pouco flexívelzinha, ela é meio transparente, e você pode acoplar aqui, é um ganchinho legal, facinho de encaixar, ela é feita de borracha, evita que a case escorregue da mão, e é fácil de ser conectada, e aparenta boa resistência, né, então aqui você pode segurar ele aqui. De acordo com o site, esse produto tem garantia de 90 dias, eu não sei, porque até agora não quebrou na minha mão. O último item que eu trago aqui para vocês, é essa coisinha meio esquisito. Para completar esse nosso kit, a solução para mais um problema chato, que é a bateria do controle sem fio. Aqui nesse pacote, que custa atualmente menos de 25 reais, você tem bastante coisa. Quando você compra o Xbox 360, ele vem com o controle sem fio, e ele vem aqui atrás, vou mostrar para vocês, com essa case, que comporta pilhas, pilhas que não saem, mas tudo bem, pilhas, é o que importa, pilhas. Então, pilhas, pilhas, essa daqui não quer sair. Então, é, com adesivo, por isso não sai. Então, aqui nós temos pilhas, isso é um pouco chato, você precisa dividir, sei lá, com seu irmão, que também precisa de pilha, com seu pai, que também precisa de não sei o que, a pilha, então você nunca tem uma coisa exclusiva para o seu Xbox 360, então você sempre precisa de pilhas A. Então, ou você tem pelo menos dois pares de pilhas, recarregáveis só para você, ou você precisa ter um monte de pacote de pilha alcalina normal, que é um horror para qualquer bolso. Então, os preços de um kit de baterias com carregador, específicos para o console aqui no Brasil, eles começam por volta de 20 reais, com apenas uma bateria. Esse kit aqui que eu pedi, ele vem com duas baterias, como você pode ver, e um carregador especial para as duas. Não é como os conjuntos vendidos no país, que possuem cabo, que recarrega a bateria enquanto você joga. Aqui nesse caso, como a gente pode ver, tem uma torre e quando é conectada à tomada, realimenta as baterias. A capacidade de cada uma dessas baterias, como vocês podem ver aqui, é de 4.800 mAh, o padrão no mercado. Você encaixa elas na torre e acompanha o carregamento aqui por esses LEDs indicativos, que ficam vermelhos enquanto não estão carregados e ficam verdes quando as baterias já estiverem prontas. É importante lembrar para vocês que essas baterias não são originais, então você tem que tomar todo o cuidado possível. Quando ela estiver carregando, deixe a vista dos seus olhos enquanto você puder. O modelo que eu recebi para testes, esse aqui é preto, porque combinava com o meu console preto, mas se você tiver o console branco, você também pode encontrar ele no site na cor branca. Se elas duas estiverem zeradas, as duas baterias juntas levam aproximadamente 4 horas para ficarem novamente cheias aqui na torre. Se você colocar só uma, o tempo cai pela metade e em duas horas você tem uma bateria carregada. O carregador é 110 volts e além das duas baterias, ele também traz esse cabo de força junto com a torre. Pelo preço de aproximadamente 25 reais, é um investimento bom para quem tem mais de um controle ou que joga muito e precisa de uma outra bateria pronta para encarar umas boas horas de jogo. Eu queria só mostrar para vocês aqui um detalhe bem interessante e divertido. Vocês podem ver aqui que é a Miorocht Corporation e não Microsoft Corporation. É engraçado isso. Então, lembre-se, alguns produtos que a gente mostra aqui, eles não são originais, então você tem que estar sempre tomando cuidado com o que você está comprando. Alguns itens são mais inofensivos, como é o caso da case, um pouco mais ou menos no caso do faceplate, mas alguns itens você precisa tomar cuidado com o que você está comprando e ser responsável com as compras que você tem. Não se esqueça que depois que acabarem suas pilhas recarregáveis, suas pilhas alcalinas ou suas baterias, você tem que descartar elas em local adequado. Lojas de operadora de celular costumam ter algumas caixas que aceitam doação e descarte de celulares, carregadores, pilhas, baterias, entre outras coisas. Você pode ver em qualquer shopping, você pode colocar sua bateria lá e não jogá-la no lixo comum, porque isso pode intoxicar o solo e trazer sérios problemas à saúde. Então, nós ficamos aqui com esse teste. Eu vou ficar com essa torre, com as duas baterias, e também vou ficar com a case para o meu controle, mas como eu disse, o faceplate não serve para mim. Então, eu vou sorteá-lo no canal para que a gente possa dar para alguém que realmente utiliza um Xbox 360 antigo, ok? Então, fiquem de olho que traremos novos produtos em breve. Inscreva-se no canal e muito obrigado por estarem aqui. Ficamos, então, com o kit para Xbox 360 de produtos da itmall.com. Os links estão aí embaixo, se você se interessar em comprar algum deles, por favor, use esses links. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!